Que horas são, Catarina? 7 horas 49 minutos. Olha, nós convidamos aqui no estúdio o doutor, como o nome dele é árabe, Atala Aoun. Ele é clínico geral e vai falar o que que leva uma pessoa a chegar ao ponto de ir através de um coma alcoólico e ir a óbito. Um jovem de 23 anos morreu agora de madrugada, estava no circuito da Piedade, ali no circuito do centro da cidade, teve um coma alcoólico e simplesmente veio a óbito. E a gente vai conversar com esse especialista sobre os cuidados. E de que maneira o álcool é esse veneno tão grande que pode levar até a morte, como aconteceu. Daqui a pouco mais informações. Agora a gente vai chamar quem, dona Catarina? Vinícius Cunha. Cadê você, Vinícius, com o nosso link móvel rodando pela cidade? Está onde agora? Daniela, nesse momento eu falo ao vivo aqui da região da Barra, mais especificamente na praia do Farol da Barra, onde muitos banhistas já começam a chegar aqui para recarregar as energias, tomar um banho de mar, refrescar aí na manhã dessa segunda-feira. Muitos desses banhistas que estão aqui, Daniela, na verdade são foliões que não voltaram para casa, já ficaram direto aqui na praia. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Luciano Lima, mostrar ali que alguns que inclusive estão dormindo na areia, tentando aí descansar da noite de festa, da noite de folia que foi intensa. Outros, com roupa mesmo, estão dentro do mar ali tomando um banho para recarregar as energias, mas a gente lembra aí que é preciso ter cuidado. Toda a extensão aqui da Praia da Barra está com bandeiras do salva-mar informando o perigo aí do mar, que está bastante movimentado hoje de gente, mas também perigoso por conta da maré que subiu a 5 horas da manhã e só vai baixar aí por volta de 11 horas, por volta de 11 horas da manhã, a maré está baixando. Volta a subir novamente às 5 da tarde, Daniela, e volta a baixar às 11 horas da noite. Então nesse período de 5 da tarde, 11 da noite, é justamente o período que começa acesso novamente aqui no circuito Dordô, o Barra Ondina. Então a gente alerta aí aos subiões, a combinação bebida alcoólica e praia não combina, é um perigo. Então a gente pede as pessoas que tenham consciência em relação a isso aí. E também as pessoas que estão vindo agora pela manhã aqui, que o mar está perigoso nessa região aqui do farol da Barra. As bandeiras do salva-mar indicam que é preciso tomar um pouco mais de cuidado. Com certeza, Vinícius, até porque são 7 horas e 51 minutos, esse pessoal que toma a bebida e vai, a maré leva, viu? A maré leva, o pessoal não tem já os reflexos devidos por causa da bebida alcoólica. Agora, Vinícius, nesse circuito aí, que é o circuito Barra Ondina, tem como você me mostrar um pouco da avenida? Ontem, rapaz, você sabe que por aí o camarote andante de Carlinhos Brown deu um problema. Então ele informa que foi cancelado ontem, eles desfilaram por volta de uma hora e meia, cerca de uma hora e meia, e vão voltar ao circuito hoje. Aí no circuito Barra Ondina, teve um problema ontem à tarde, o trio Armandinho quebrou e um superaquecimento no sistema de som do trio do camarote andante de Carlinhos Brown impediu a passagem dele no circuito todo, sabe? Olha aí as imagens ao vivo. Então hoje, mais tarde, o camarote andante de Carlinhos Brown vai passar por aí, né, seu Vinícius? Vai passar sim, Daniela. Durante hoje o dia aqui, são muitas as atrações que vão passar aqui pelo circuito Dodô, né, o circuito Barra Ondina. A gente já pode ver aí os trios elétricos agora pela manhã aqui. Nesse momento, quem faz a limpeza aqui é a... ou quem está nas ruas, perdão, é o pessoal da limpeza. Mas a partir das três horas da tarde, começam os desfiles aqui no circuito Barra Ondina. Começa com a apresentação dos filhos gigantes, que são os primeiros a entrarem na avenida. Logo em seguida, vem o bloco por hoje, é com o Ivete Sangalo, balada com o Jamil, samba da minha terra. Depois o bloco me ama quando é lé, isso me abraça com o Asa de Águia e o Crocodilo trazendo Daniela Mestre. As atrações vão se seguem aí, tem outras bandas que vão passar aqui. E a previsão da última... o último bloco passar aqui é a Sinfonia do Samba por volta de meia-noite e vinte. Mas a gente sabe, Daniela, por conta da grande quantidade de artistas que vão passar aqui, sempre atrasam um pouquinho. E a festa só acaba mesmo lá de madrugada, por volta de quatro, cinco horas da manhã. E aí muita gente só começa a retornar pra casa agora mesmo. E os soleões, Daniela, vão encontrar um bom tempo hoje em Salvador. A previsão do tempo hoje, de acordo com os institutos de meteorologia, é de céu com algumas nuvens. Como a gente já pode ver, vou pedir ao nosso cinegrafista pra mostrar o céu aqui na Barra, está com algumas nuvens. Chuva rápida apenas durante o dia e alguns momentos à noite, mas nada muito forte. E as temperaturas variam entre vinte e quatro e trinta e um graus. Então vai ser um dia quente, um dia de calor, mais um dia de festa aqui no Circuito Barrondinha. Pois é. Obrigada, Vinícius Cunha. Falando ao vivo, direto do Circuito da Barra, às sete horas e cinquenta e quatro minutos. Tempo bom. Daqui a pouco a gente volta a falar mais com o Vinícius Cunha. Até agora eu me encontrei de quem é a fantasia das muquiranas. Não é de Vinícius, não é de Gabriel, não é de Alessandro e Isabel. Vou continuar procurando aqui na redação. Viu? Agora, logo depois do Fala Brasil, tem o Hoje em Dia com as notícias. Veja. São informações que você vai ver. Começa às nove e quarenta e você vai ver tudo o que aconteceu no seu Carnaval da Bahia, no Hoje em Dia local. Viu? Daqui a pouquinho, logo depois do Fala Brasil. Viu? Lembrando, outra coisa. Ontem, a Banda Eva mandou ver, viu? No Campo Grande, o cantor Saulo se apresentou no site da TV Itapuã, itapoonline.com.br. Viu, André? Você pode encontrar mais informações. Ouvinte ligou pra cá perguntando cadê as imagens do artista preferido dela, que é Saulo, da Banda Eva. Acesse o site que você vai ver. Também teve gente que ligou pra cá pra falar sobre os mototaxistas. De fato, são mais de quatro mil circulando no Carnaval de Salvador 2011 e, de fato, é verdade, Ana Cristina, eles precisam de regulamentação. Em outras cidades do Brasil, o serviço de mototaxista já é regulamentado. E agora, no Carnaval, ela tente a necessidade de assentar e conversar. Porque no Carnaval de 2012, com certeza, muita gente vai continuar procurando esse serviço, que além de mais barato, é mais rápido. E tem dado menos problema que pegar táxi, pelas denúncias que nós temos recebido. Agora, vamos falar um pouco da diversidade do Carnaval? Em cinco bairros de Salvador, porque assim, a gente tem axé, a gente tem rock'n'roll, passando pelo sertanejo, que mistura com música eletrônica, tem de tudo. Aqui na Bahia tem espaço pra todos os estilos musicais e para todos os gostos, é claro. Agora, pra festa ser da boa, de verdade, ser porreta, a festa tem que ir onde o povo está. É o que acontece aqui, em pelo menos cinco bairros populares e populosos da nossa capital. A folia rola a solta, veja com Paulo Lavinsky. Longe dos circuitos oficiais e distantes das estrelas da música baiana, também existe diversão para todos os gostos. Nos bairros mais populares, a escolha por um Carnaval na própria comunidade tem lá seus motivos. Ficando no bairro, você tem duas vantagens. Você tá no seu seio familiar, praticamente, entendeu? Você não tem despesas maiores em relação a transporte, então tudo favorece. Em Itapuã não faltam luz, brilho e cores. A animação contagia foliões de diferentes idades. As crianças brincam o Carnaval com energia de sobra. Os mais velhos não esquecem a máscara, afinal, a fantasia faz parte da festa. Atrações se revezam no palco de hora em hora. No bairro de Cajazeiras, a folia não é diferente. Mas o folião aqui não deixa de dar uma escapadinha. Outros destacam as vantagens de passar o Carnaval pertinho de casa. É que é tranquilo, tudo de bom. E nós podemos trazer nossas crianças fácil de vestir melhor aqui em Cajazeiras. Sem violência, sem confusão, então Cajazeiras tá de parabéns. Aqui na terra do Axé Music, um projeto cultural pra quem precisa alternativa, faz sucesso há 17 anos. O palco do Rock. A festa em Piatã reúne um público diferente, mas que busca a mesma alegria do folião tradicional. Respeitando o espaço de todo mundo aqui, curtindo o som, certo? Respeitando a diversidade musical, é o som sem agressão. Tem blues, tem jazz, todos os estilos se encontram no palco do Rock. Engraçado que é em pleno Carnaval, bacana por isso, a gente tem onde ir no Carnaval, além da grande festa. Lembrando que a cena rock'n'roll, principalmente a cena rock'n'roll independente da Bahia, é riquíssima, riquíssima. Tem grandes cantores. É, Pitty é uma das mais projetadas nacionalmente. Mas a gente tem uma cena rock'n'roll aqui em Salvador, repito, ó, fantástica. Se o pessoal olhasse mais, com certeza ia ver os grandes e talentosos artistas independentes que estão por aí. Soltos. Agora falando em soltos, Carnaval é época de mistura de gente que vem de todas as partes do mundo. Cerca de 25 mil pessoas devem desembarcar no Porto de Salvador neste Carnaval. Até terça-feira, os visitantes devem chegar em mais de nove navios para curtir os últimos dias da folia aqui na nossa cidade. Tem gente de todas as partes. Hoje estão dizendo aqui, aliás, que o dia mais movimentado vai ser amanhã. Terça-feira de Carnaval, seis embarcações devem aportar aqui na capital por volta de 10 da manhã, com mais de 15 mil pessoas. É gente, viu? É gente interessada em participar da maior festa de rua do planeta. Na casa de Dona Hilda não cabe mais ninguém. Eu acho que são 20 pessoas, viu? Porque meu primo foi trazendo amigos, amigos, primo, primo, é, sergipanos, primos cariocas. Vão trazendo amigos, amigos. É quase um alberto. Este outro turista veio de São Paulo. Já é o segundo Carnaval em Salvador. Dessa vez ele veio preparado, cheio de adesivos bem provocantes. Esse adesivo aqui é a minha foto para nunca mais esquecer. Vai até 2014. Salvador recebe mais de 500 mil turistas nessa época do ano. Gente que vem, escolhe o roteiro da folia e aproveita a cidade como pode. Esta turma de Porto Alegre não abriu mão do conforto. Nos cinco dias de folia, optou pelo camarote do harem. Aqui dá para ver todos os blocos e a gente está muito alegre aqui. Muito legal. Ao lado, o carioca Pedro estava maravilhado com a festa que ele conheceu pela primeira vez. O Carnaval de Salvador é demais. Quem nunca foi, eu recomendo, é o melhor Carnaval do Brasil. Este casal seguia para outro camarote. Os dois vieram de Israel para conhecer o Carnaval de Salvador. Em poucas palavras, ele conta que a festa é maravilhosa, espetacular. E olha lá outro grupo de estrangeiros, direto de Boston, Estados Unidos, para o bloco da Timbalada. E Alex, estudante, fala quase o mesmo, que tudo é maravilhoso. E acrescenta, vai voltar no ano que vem. Oh, é louco, é maravilhoso. Eu amo isso. Você vai voltar e eu ver aqui? Oh, sim, eu sei. Sabe por quê? A dança, a música, são linguagens compreendidas por qualquer pessoa. Pode ser japonês, chinês, alemão, de qualquer parte do mundo, do planeta. Quem sabe até de outros planetas, na verdade. Porque vai conseguir compreender, sabe por quê? A música e a arte vão no coração, sem palavras, vão direto, na emoção. E assim é o Carnaval de Salvador. Cheio de emoção. Agora, infelizmente, eu devo mudar o rumo da prosa para falar sobre como alcoólico, uma pessoa, um jovem de 23 anos, morreu essa noite, vítima de bebida, de ingestão excessiva de bebida alcoólica. Bom dia, doutor Atala A1. Ele é clínico geral, está ao vivo aqui no Bahia Noa. Mas, doutor, como é que chega a esse ponto? O que é que pode causar uma morte por coma alcoólico? O álcool, a gente precisa entender que o álcool é uma droga, né? Que, deliberadamente, a gente ingere. E, como toda droga, ela vai ter o efeito proporcional à dose ingerida. Então, as pessoas, principalmente os jovens, buscam inicialmente com o álcool aquela euforia inicial que a droga dá. Aquela desinibição, mais fácil para dançar, para paquerar. Só que, à medida que a quantidade vai aumentando, da concentração célica, da presença do álcool no sangue do indivíduo, no corpo do indivíduo, essa euforia passa e a gente começa a ter os sintomas da intoxicação alcoólica. Então, a gente tem, por exemplo, tonturas inicialmente, alteração da marcha, a gente chama ataxia, desorientação, confusão mental. E isso, em graus variáveis, leva a estupor e ao coma. Esse coma, que é quando a pessoa está completamente desacordada, coloca o indivíduo em uma série de riscos. Ele tem distúrbios hidroeletrolíticos, então, uma série de substâncias que normalmente têm concentrações equilibradas no organismo. Elas se desequilibram, favorecendo convulsões. Essa pessoa em coma, ela não consegue proteger as vias aéreas, então, ela pode fazer vômitos e esse... Obrigado. Obrigado.